Olá galera, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui é o Arthur trazendo mais notícias do mercado de criptomoedas. Dessa vez estou utilizando o site Cointelegraph com o tema Depois de bombar no mercado, Tiles anuncia que vai abrir escritório no Brasil. Antes de começar a ler notícia, quero muito agradecer aos inscritos pelo apoio que estão me dando. E a Tiles é um ativo que eu ando acompanhando de perto e vejo um futuro muito promissor para o token. Lembrando gente, isso aqui não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Vamos ler a notícia aqui. Empresa que controla a criptomoeda que já valorizou mais de 381% Anuncia que vai abrir um escritório no Brasil, na cidade de São Paulo Para ampliar participações do país e na América Latina. Isso é muito bom porque a Tiles é um utility token criado para digitalizar o mercado esportivo Principalmente, a atuação agora principal dela é em cima do futebol. Então você pode se tornar fã de um time de futebol digitalmente. E aí você participa de promoções, você participa de eventos, tem direito a voto. Você pode ganhar desconto na loja do seu time por se tornar um fã clube digitalizado do seu time através da Tiles. Depois de uma ascensão meteórica de mais de 381%, a criptomoeda Tiles, que é o token nativo de uma plataforma do mesmo nome Voltada à tokenização do mercado esportivo, anunciou que vai abrir um escritório em São Paulo. E, gente, os times de futebol em geral movimentam muito o dinheiro, capitalização. As pessoas gostam de esporte. No Brasil, principalmente, o futebol é muito forte. Então eu vejo um grande futuro em relação ao ativo porque o cara que criou esse token e teve essa ideia de digitalizar o mercado esportivo Eu tiro o chapéu para ele. Eu realmente achei muito interessante essa ideia. A criptomoeda chegou ao Brasil primeiramente por meio da exchange mercado Bitcoin Que foi a primeira empresa a negociar o criptoativo no mercado nacional e depois pela Binance Que, ao entrar no país, também disponibilizou pares para negociação do criptoativo No Twitter, o CEO da Tiles expressou que, além de oferecer o criptoativo para negociação no país A empresa deseja abrir um escritório no país para ampliar sua atuação no mercado nacional E também com foco na América Latina Ainda segundo o CEO, o escritório da empresa deve ser implementado na cidade de São Paulo Então isso é muito bom ter a Tiles montando sua sede da América Latina aqui no Brasil Que pode muito ajudar o mercado não só de futebol como outros esportes no Brasil a ser digitalizado A Tiles é uma empresa que anda tentando fazer parcerias com o Fórmula 1, com o UFC Está se expandindo para o mercado dos Estados Unidos Lá tem o futebol americano, tem o beisebol, que é muito forte E daí pode fazer parcerias também no mercado brasileiro que anda crescendo muito Os games digitais Então eu vejo um potencial muito grande para o ativo Lembrando, gente, não é recomendação nem de compra e nem de venda Esta não é a primeira vez que o Alexandre Lá expressa seu desejo de expandir o ecossistema da Tiles no Brasil e na América Latina Em janeiro deste ano, o CEO já havia dito que o país era prioridade nos planos de expansão da empresa Na próxima Turquia será o Brasil e na América Latina Isso significa que vamos investir alguns milhões de dólares na área Vimos recentemente que a região tem um apetite significativo pelos sócios.com e pelo ecossistema da Tiles Então vamos com tudo para expandir de forma significativa no Brasil e na Latam, na América Latina A Tiles teve uma notícia muito boa em relação aos fã tokens, principalmente dos times da Europa Que fizeram também, teve acesso na Binance e isso expandiu muito o mercado Por isso que a Tiles teve essa alta valorização E agora está chegando para o Brasil Talvez podem fazer parcerias com todos os times que tem no mercado Recentemente o preço da Tiles enfrentou uma contínua onda de valorização no mercado O que fez a criptomeda subir mais de 381% nos últimos 7 dias De acordo com os dados do CoinMarketCap Realmente a Tiles anda crescendo muito este ano E isso também é um dos fatores que aconteceu problemas durante as transações da Tiles O pessoal estava reclamando que as transações andam caras devido a alta valorização do ativo Realmente as transações ficaram caras Tem até essa notícia aqui no canal Porque a Tiles faz parte da rede Ethereum Ela foi criada dentro da rede Ethereum E daí a rede Ethereum tem grandes problemas com as altas taxas das transações E a falta de escalabilidade Então devido ao alto crescimento da Tiles As transações do ativo realmente ficaram muito caras E eu falei no vídeo também que eu vejo duas situações em que a Tiles pode resolver esse problema A primeira é esperar a atualização da Ethereum A Ethereum está correndo aí atrás da atualização 2.0 E com isso está tendo problema com seus mineradores Porque vai reduzir logo com certeza o lucro dos mineradores O segundo é a Tiles migrar para outra plataforma parecida com a da Ethereum Que temos aí vários tokens tentando ser uma Ethereum da vida E depois a Tiles também pode fazer igual a Binance A Binance também era da Ethereum Saiu da Ethereum e criou a sua própria rede Com essa impressionante valorização O preço da Tiles quebrou mais um recorde histórico nessa terça-feira Logo após o token ser cotado Até R$ 1,90 no mercado do Bitcoin No total a Tiles teve uma impressionante valorização semanal de R$ 380 Aqui só vai falar da valorização e do grafo Então essa é sobre a notícia que eu tenho para trazer para vocês Em relação a Tiles, gente Será muito bem-vinda no Brasil realmente Se ela pretende expandir seu mercado nos Estados Unidos Por que não o Brasil também? O Brasil é um país em que as pessoas gostam muito de futebol E tendem muito a se tornar um país também digitalizado Devido à pandemia aí o governo acelerou As digitalizações do CPF das pessoas para receberem dinheiro Então eu acredito que as pessoas estão mais conscientes em relação à digitalização geral Do mundo, do mercado, do e-commerce Então por que não o Brasil também como um parceiro da Tiles para desenvolver o projeto? E sabemos que o futebol, que também as pessoas gostam muito de investir em futebol Pagam caro para ir em estágio E com a Tiles aderindo ao mercado esportivo Eu espero que ela cresça muito E vocês, o que vocês acham da Tiles? É um token que eu ando observando de perto Espero que vocês tenham gostado da notícia Um abraço e até a próxima!